Troll Troll é um espírito maligno da floresta, um demônio, um gigante. A antiga lenda Troll diz que se pisar em suas terras, você não volta. Alguns dizem que Troll não passa de um conto de fadas, outros que procura carne humana, vivendo nas montanhas, marcando a floresta como seu território. Mais forte que uma besta, com a estrutura de um gigante, o Troll pode enfrentar as criaturas mais selvagens. Troll é um espírito maligno da floresta. 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 Ah, 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 ah. Shh. Ah, shh, shh, shh. Corre! Não consigo, não consigo correr mais, eu não consigo mais correr, então, pra onde a gente vai? A gente está tão perto só, só temos que continuar andando. Como pode ter certeza, já faz dias que não vemos a luz do dia, como é que você sabe? Eu só sei que ele está bom, temos que sair daqui, antes que ele perceba que fugimos. Estão mortos, o que vamos fazer? A gente vai sair daqui e vai sobreviver, por eles, você entende? O que quer que seja isso, não era humano. Temos que continuar, por favor. Tá bom. Vamos! Ele está aqui, vamos! Ele está aqui, ele está perto. Mike! Espera! Mike! Espera! Me escuta aqui, por favor. Me escuta. Precisamos entrar na igreja e vamos nos esconder até que alguém chegue. A gente precisa sair daqui. Precisamos. Cale sua boca, a gente vai morrer por causa de você. Não! Não! Ah! 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 Venha, vamos! 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 Só vai! Vai! Socorre! Vai! Corre! Ah! Não! Ah! 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 Ei! Ei! O que tá fazendo? Ei! Me deixa entrar! Por favor! Por favor, não! Ei! Eu falei para não irem nessas florestas! Eu falei! Ei! Abra a porta! Por favor, não! Me deixa entrar! Não! Ah! Não me perdoe, senhor! Mas tenho que me proteger também! Troll Canibal! Tem certeza que está aqui? Juro que coloquei o protetor solar! Ah, tudo bem! Se não, pode usar o meu, tá? Mas eu acho que se dividirmos entre nós durará um ou dois dias só e eu não quero parecer um pimentão no casamento! Verdade! Mas certeza que não está aqui! Eu vou dar um jeito! Você acha que preciso levar mais shorts? Ah, quantos você tem? Três pares! Ai, a gente vai ficar só uns dias! Você poderia ficar com esse que você está e levar mais uns! Ah, eu sempre levo mais sopa que preciso! Ah, não se preocupe porque eu sempre levo menos, então qualquer coisa eu empresto uns teus! Mas... Ei! Quero te perguntar algo! Por que isso? Parece estranho? Não! Eu queria te perguntar e... Eu sei que falei que iria manter a calma, mas... Só estava pensando se... Potencialmente... Você seria minha madrinha? De casamento? Oh, meu Deus! Uau! Eu estava começando a achar que você não queria fazer pedir! Eu só preciso ver umas coisinhas que eu te amo! Concordar com quem você escolheu para sua madrinha de casamento? Uau! Ele é meio controlador! Qual é o seu problema com ele, Ava? Tudo bem! Não, é que... Sabe... Se ele te ama... 100% a pessoa com quem você quer estar? Então, maravilha! É isso que importa! Só você sabe o que quer para você e o seu futuro, então... É que... Quando você fala assim, soa tão como se... Olha, isso tem que ser emocionante, ok? E a sua melhor amiga não deveria fazer você se sentir de outra forma! Então, foda-se! Eu e a minha opinião! E... E você, seja você! Só quero que você seja feliz! Eu amo você! Eu também te amo! Desculpe por ser uma vadia assim! Meninas, acho que ela vai adorar isso! Foi uma boa ideia! Ah, obrigada, senhora Drake! É tão bom vocês manterem amizade desde a escola! Sim... Mas algumas coisas nunca mudam, né? A atrasada, como sempre! Yara, você conhece minha filha, com certeza ela vai se atrasar! Falando no diabo... Ok, garotas! Temos que pegar a estrada! Temos uma viagem de 3 horas pela frente! Ah, nem olhe para mim! Eu tentei apressá-la! Desculpa! Eu não vou acampar! Não sei o que levar! Como assim? Só precisa de uma camisa e uns shorts! Talvez seja tudo o que você precisa, mas tem que mudar de roupa! Ei! Mamãe! Surpresa! Ah! Meu Deus! Que surpresa! Ela teve que vir! E falou que cozinharia para a gente! Então, por que não? Eu posso ser útil, viu? Parece bom, mãe! Ah! Você tem que vestir isso! Deu... sério? Ok... Isso aqui! Uh! Vel! Obrigada! Tudo certo? Sim, eu amei! Muito bem, meninas! Vamos lá! Guia turística Yara diz que é hora da primeira selfie obrigatória! Sim! Selfie! Ótimo! Venham todas aqui! Prontas? Eu estou bem! Sim, estou pronta! Vamos! Vamos! 3, 2, 1... Então, vamos! É! Criado! Ah, é lindo aqui. Claro que é, mãe. Você não se importa de dar uma escada? Não. Tranquilo. Que tal a gente pegar um pouco de água? Acho que vamos precisar. Certo. Tá animada para o grande dia? Mistura de sentimentos? Sim, claro que estou. Só. Estou na casa dos 20 e eu estou assumindo um grande compromisso. Todo mundo se preocupa. Casamento não é uma coisa que você pode um dia acordar e dizer Ah, não quero mais. Ei, vamos estar o bebê? Tá bem. É uma aventura para nós dois. Já falou para ela? Lizzie, agora não. Ela vai casar com ele. Se não contar agora, vai ser quando? Você ama ele mesmo, né? O Tim? Claro que sim. Isso é tudo o que importa. Vai dar tudo certo. Tudo bem, meninas? Podemos ir? Sim, guia Yara. Gostei disso. Isso não está no mapa. Eu acho que não é o sul. Eu acho que é no sul. Porque se você olhar lá, não é no sul. Não, não é no sul. Olhe. Ah, deixa eu ver. Não há ninguém lá. Sabe, adoraria me casar em um lugar como este. Ah, eu sei. Sempre falou de casamento de conto de fadas. Eu sei, seria perfeito, né? Eu não vejo nada. Com licença. Oh, hum. Desculpa, nós. Não sabíamos que a igreja ainda funcionava. Não funciona. Não mais. Eu só fico aqui para cuidar do lugar. Legal. Vamos indo, então. O que fazem aqui por essa área? Desculpa? Eu caminho para o norte. Está fora do alcance do público. Ah, hum. Sério? Não, eu vim aqui quando criança. Acho que está bem. Não para o norte. Está fora do limite há muito tempo. Deve estar falando em mais para o sul. A gente não vai invadir nenhum lugar que seja privado. Não se trata de terras privadas, moça. É sobre o que encontrarão na floresta. Essa floresta é um labirinto. Se vocês se perderem, só o diabo sabe o que se esconde lá. Claro. Ok, tenha um bom dia. Estão avisadas. Não vão para o norte. Mas se cruzarem com ele, o órgão irá segurá-lo. Ei, posso ver? Sim, sim. Ai, tão fofa. Eu, pareço um elefante. Não. Não, dessa aqui você vai realmente gostar. Que cara é essa? Ah, esse padre não ficou muito feliz que andamos por aqui. Ah, falou que a gente precisa sair daqui antes que um maníaco apareça e nos corte. Tá bom. Vamos então, gente. Sim, para onde? Para lá. Beleza, vamos lá. Vamos, vamos lá. Eles nunca escutam. Oi. 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 Vamos lá. E aí, vocês esqueceram como montar ou o quê? Já passou um tempo, tá? Eu tô dispensada, tô grávida. Sabe, acho que concordo com o que aquele padre falou. Não é aqui que costumávamos acampar. É, eu acho que a gente se perdeu um pouco, mas ainda acho aqui muito lindo. Sim, sim, não tô dizendo isso. Mas poderíamos ter ido em outra direção. Você acha que tem algo aqui pra ter cuidado? Por exemplo? Sei lá, tipo urso, cobra, algo assim. Acho que vai ficar tudo bem. Sabe, acho que essas tendas serão um pouco menores do que eu pensava. Mas acho que tem espaço pra todo mundo. Alguém me ajuda a coletar lenha pra fogueira? Precisamos começar já, se quiser ter comida antes do escurecer. Quer que eu assuma a situação aqui com as tendas? Por favor. Já tenho queimaduras de sol. Vem cá, eu coloco o protetor. Por favor. É o único lugar que não alcanço. Ai meu Deus, lembra das nossas primeiras férias com as meninas? Nossa, com 18 anos nós fomos para a Espanha e ficamos totalmente bêbadas. Nossa. Nossa, foi uma loucura, né? Ahm, pronto? Ah, então. Eu não passei do outro lado ainda. Tudo bem, o sol vai se pôr logo, então. Sabe, você não precisa agir assim. Toda vez que alguém menciona a viagem, você fica toda estranha e parece que não vai falar comigo pelo resto da noite. Não, não é. Tá bom. Pare de exagerar. Não acho que eu tô. Foi só um beijo. Alguém podia me ajudar com a lenha? Uau, mãe, deixa eu ajudar. Ah, obrigada, obrigada. Uh! Achei que já tivessem montado. Ah, obrigada, obrigada. Ah, obrigada. Não, não... Quem é o padrinho do casamento? Ah, ele trabalha com o Tim. Trabalham junto há alguns anos. Ele mora no trabalho, hein? Ah, o que é isso? Tim é tão... Ele não é tão mau? Um pouco. É, ele não é de tudo mal. Sim, mãe, obrigada. Ele acabou de arranjar um desses empregos aparentemente sufocantes nesses sites. Ele é um bom homem. Ele é. Ele é. Eu vou me casar com ele, então. É claro, quem quer ser descrito como bom? Ah, qual é? É como ser descrito como baunilha? Ih, eu tava lembrando que fui eu que apresentou você ao Tim. Tipo... Ah, lembra? Eu te apresentei a ele por causa daquele babaca que eu namorava na época. Ah, sim. Bem... É que... Tim sempre gosta de me lembrar que, na verdade, havíamos namorado online há alguns anos. Nossa, por que eu não sabia? Eu não sei, mas sim, conversamos online primeiro. Mas é verdade. Você que, tipo, organizou um encontro de verdade. Tá vendo? Eu sou uma agência de namoro. Agência de namoro e guia turística, hein? Podia aproveitar e me encontrar um homem, né? Porque eu acho que eu vou ficar sozinha pra cima. Não desista, Lizzy. Eu me caso com você se ninguém mais quiser. Oh, não. Imagina a cara do meu pai. O quê? Você acha que ele não ia me aprovar? Não, ele é um homofóbico de merda. É uma pena que essa geração ainda não tenha mudado a mentalidade. Eu suponho que a geração dele é a mesma que a minha, então... Vocês precisam entender que... Fomos criados de uma maneira diferente. Presumia-se que seremos uma cópia dos nossos pais. E qualquer um que fosse numa direção diferente era esquisito. Sim, mas é que agora nós somos diferentes. Como que você se sentiria se Casey ou sua irmã fossem lésbicas? Bem, sempre quis netos, né? Mas nesse sentido fica complicado. Mas você ainda pode ter netos? Só porque você é gay não significa que não pode ter netos. Sim, sim, claro. Claro que pode sim. Bom, eu acho que precisamos de outra garrafa de vinho e dormir, né? A gente precisa acordar bem cedo amanhã. Saúde, meninas. E bela festa de despedida. Saúde! Se continuar assim, alguém vai suspeitar. Foi coisa de uma vez só. O que fizemos? Não é algo para se apegar. Não foi só uma vez, foi? O que você espera de mim, Ava? Olha, eu não... Eu não estou tentando fazer você se sentir uma merda só. Pensei que tínhamos virado a página. Eu só acho que... Não teria acontecido tantas vezes como aconteceram se não fosse nada. Só acho difícil ver você se casar com alguém e... Quando... Quando você nem sabe ainda quem você é. Como se você não tivesse se dado a chance de... Descobrir quem você realmente é. E quem eu sou, Ava? Você tem vinte e poucos anos que ainda não viveu o suficiente para saber. Se quiser ir para casa amanhã, eu não vou te impedir. Decida amanhã de manhã. E aí, gostoso? Hum, muito bom! Ok, obrigada mãe. Ah! Acordou tarde, Ava. Eu não consegui dormir. Ah, eu também tive esse problema. Mas não se preocupe. Logo se acostuma. Obrigada. Então, acho que seguiremos rumo ao sul pelo resto da tarde. E se o mapa estiver certo, deve nos levar a um lindo penhasco. Onde poderemos ver o pôr do sol. Yara, teremos que caminhar muito para isso? Ah, não muito. Você acha que é bom para a Lizzie fazer tanto exercício assim no fim da gravidez? Eu pensei que tudo isso seria muito mais relaxante. Ah, mas se ela tiver algum desconforto, a gente pode simplesmente voltar? Só se lembre disso, tá? Tá bom? Uhum. Eu te conto isso mais tarde. Vamos por aqui. Ok. Olhem por onde o caminho. Olha que beleza. Meu Deus. Eu me sinto tão pesada. Você está bem? Quer descansar um pouco? Ah, espera um pouco. E aí, pessoal. Continue indo. A gente vai descansar um pouquinho, tá? Certeza? Sim, a gente se encontra no topo. Ok. A gente espera lá em cima, então. Sim, claro. Ok. Espero que elas fiquem bem. Tem um desejo estranho no momento. Waffles. Encharcados de limão. Ai, eu nem sei porquê. Ai, se alguém me desse um agora. Beba um pouquinho. E se essa caminhada ficar pesada, a gente pode voltar para o acampamento e descansar só. Legal. Acho que a Yara não vai gostar. Ai, quem se importa com o que a Yara pensa? Só digo, se for demais, podemos voltar. Obrigada. Então? Então? Você falou para ela? Lizzie, por que toda conversa agora você volta sempre para esse assunto? Porque eu acho que é importante. Você vai se arrepender se não fizer isso. Bem, sim, eu falei algo. Feliz? E? Eu falei que não acho que ela se conhece bem o que eu acho que é verdade. Ela não se deu uma chance. E ela foge disso e não quer encarar. E disse a ela como se sente? Porque isso é importante. Pronta? Vamos. Vamos lá. Ah, eu estou bem. Temos que tirar uma foto aqui. Deixa que eu tiro. Vamos. Só vocês quatro, uma recordação. Tem certeza? Vai lá, se ajeitem. X... Mais uma. Uau. Deixa eu te ver, mãe. Claro que ficou. Olha. Ai, ficou legal. Eu mal posso esperar para imprimir essas fotos. Ficaram lindas. Ah, uau. Oh, minha menina. Lindo. Ei, pessoal. Dá para tirar uma minha com a minha barriga? Ah, claro. Lógico. Imagina. Sim, sim. Deixa que eu tiro. Sim. Certo. Pai, capricha na foto. O que é isso? Acho que a gente tem que ficar aqui mais um pouquinho. Por algum motivo, meu mapa não responde nada. Gente, eu odeio ter que dizer isso, mas eu acho que vou ter que voltar. Claro, Lizzie. Eu ainda estou surpresa que você andou tanto. Ah, não. Na verdade, eu adoro dias como esse. Ah, mas quando se tem um pãozinho no forno, né? Eu vou com a Lizzie. Vocês ficam. Não, não. Vai com elas. Eu não vou deixar você. Não. Vai e tira fotos. Relaxe. Estou bem. A gente se vê depois. Tchau. Tchau. Essas criaturas não costumam ser educadas. Preciso acabar com isso de uma vez por todas. Tchau. Tchau. Valeu. Deus te abençoe, Carly, fazendo a mamãe querer fazer xixi o tempo todo, né? Eu sei... Eu falei que você ia gostar disso. Estranho. No meio da floresta? Mãe! Yara! Vamos, elas vão demorar muito. Mãe! 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 Oh! Deus! Que cheiro é esse? Ai, que nojo! Mãe! 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 Olá? Vou chamar a polícia agora. Onde estão suas amigas? Eu disse para não entrarem nessa floresta. Não, 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 não. Aaaaaah! 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 medical training Aaaaaah! No! Aaaaaaah! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?